Fala galera beleza? Mano eu sei, vou logo dizer aqui, me desculpem, eu sei que eu demorei, mas pessoal, estamos aqui para o episódio 41 de Pokém MMO, essa série que ainda não tá nem perto do fim, por dois motivos, porque primeiro ainda tem regiões para explorar e segundo tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês, para quem já deve estar jogando Pokémon MMO ainda, já deve saber dessa novidade, que além agora de ter raid no jogo e os Pokémons lendários você poder achar de boa, eu acho que é assim que acha, você pessoal, agora tem a região de Jotô, e eu quando eu viajei para Canto, para fazer um farmzinho de nível nos meus Pokémons aqui de Hoenn, eu vi uma certa opção que me deixou coisado, mas eu vi rápido, eu vi muito rápido, tipo, ah, eu tô vendo coisa, mas não, agora que eu voei para cá de volta, eu pude ver que era assim, era a região de Jotô mano, nossa, eu não tô acreditando, então povo, nós vai simplesmente depois de Hoenn, seguir para Jotô, exatamente, a gente, eu não ia fazer isso, porque não tinha Jotô né, mas agora que tem, não vamos deixar passar, não é mesmo, vamos para Jotô, mas depois de Hoenn, no último episódio, nós apanhamos da Team Magma, apesar de nós ter ganhado do ginásio, nós apanhamos aí da Team, da Team Magma, mas tipo, bem, todo mundo apanha, tem um grande problema nesse episódio pessoas, eu pei tanto meus Pokémon que infelizmente o meu Swampert não vai poder participar desse episódio, eu pei muito os meus pokémons e eles, eu pei muito o Swampert, eu pei por nível 49 galera, e minha obediência máxima é 48, você fala, como é que você opou, lá no Encanto, como eu lá já tô com a obediência máxima nível 100, ah, e eu venci a Elite Fall, tá, como a gente, a gente tem uma regra nesse canal, que se vencer a Elite, se não ganhar da Elite Fall uma vez, não ganhar mais e é isso. Bem, pessoal, vamos, vamos que vamos, que eu espero que vocês estavam com saudade, eu tava de gravar essa série, com saudade de gravar, então, vamos botar o Glesson na jogada para ele jogar um pouquinho, né? Não, nós passamos direto, é a luta com o Steven? Ah, é a luta com o Steven! Aí nós escolhemos três pokémons, tá, ok. Caraca! Tá, beleza, é Steven e Bela May, ó, então, tamo, tamo no nível bom, Agron e Gardevoir, beleza. É porque é muito de fogo, eu vou, eu vou dar um calmide. Super efetivo em Gardevoir, por quê? Estrela aí, hein? Head Mesh, boa! Boa, Steven, valeu! Uh, é perigoso o Agro tomar esses ataques assim de fogo, hein? Alakazão, o Agro já tá usando Head Mesh, ok. Desgraçado, tá usando o mesmo golpe. É um ramo de Kamai de novo, eu não quero saber. Eu tô com a defesa especial aumentada aqui. Ah, não, eles usam só no Agro. Mas o Shockwave não era em área? Ah, não, era em área. Uxi! Shockwave não era em área. Não afeta Gardevoir. Ah, os caras estão usando Rock Slide, então provavelmente ele vai usar no Cardabra. Mas nunca mais. Eu sou um pouco exagerado, eu sei. Agora é. Como é que vai ser a região de Jotô, mano? Será que vai ter o Red? Acho que não. Eu acho que quando nós passar... A Jotô vai liberar o Red na parte de Sinnoh. Bem, eu acho que já tá na hora de nós começar a atacar, né? Nós já apamos muito de Kalmide. Por algum motivo a Gardevoir não tomou ataques. Beleza. Se nós perdermos a última, vamos humilhar agora. Skarmory Brave Bird, perfeito. Skarmory tomou um... Coisa, Kamerupt. Skarmory atacou a Lakazan e eu ataco o Kamerupt. Vou usar em quem? Skarmory já foi. Ah, são só três, ó. Três pra cada lado. Então os meus tá Glaceon, Suelo e Gardevoir, mano. Gardevoir vai levar todos. Levo 48. Boa. Esse daí, ó. Esse daí, ó. Esse daí, Matiena, é perigoso. Porque a Gardevoir não vai dar dano nele. Mas eu vou ficar aqui com... Olha, eu uso o Boleto Punch. Vou fazer o seguinte. Eu vou de... Magical Leaf, porque... Boa! Eu vou de Magical Leaf. Por causa que eu sei usar Psyki que não vai dar certo contra o Matiena. Acho que mata, que é especial. Não, matou. Mas tirou uma boa vida. Ah! Eu tô com defesa especial aumentada. Não física. Nossa. Psyki que nesse Crobat. Boa. Ah, ganhamos, pô. Ganhamos. O cara é venenoso. Vai tomar um Psyki. Ah, Acrobatic. Ok, ok, ok. Vamos de Glacium em torcer. Vamos com o nosso Glacium aqui. Bonitão. Ah, Blizzard. Acrobaticou. No! Ah, vai matar. GG? GG não. Tinha que finalizar mal, né? Boa. Aê! Vingança! Ganhamos dinheiro? Ganhamos 4.800. 4.080, na verdade. Ganhamos dinheiro. Boa, boa, boa. Puta dizendo que o jogo é sexta-feira. Ave Maria. Não é nem sexta ainda. Não é nem quarta, né? Ou é quarta? Ah, não. É quarta, é quarta. Ah, ele foi pra Rusty Boro. Tá, né? Ah, ele foi pra Rusty Boro. Tá, né? Não sei se eu iria usar. Mas como eu fiz o vídeo de lá de farmar ontem, eu já sei como eu vou fazer isso. É, o Steven, Steven. Ele vai nos dar. A gente tem que vir pra cá porque ele dá o dive pra gente. Ah, não é agora que nós pegamos o Metang, não. É... É só depois. Quando nós... Acho que quando nós passa o oitavo ginásio. Ou é Elite Fall. Eu não lembro. Se foi Elite Fall, nós não pegamos o Metang. Bom povo, agora nós temos que curar a Gardevoir que ela foi a que fez acontecer a nossa vitória. Foi literalmente ela. Posso usar? Posso. Nossa, quanto número. Meu Deus do céu. Quanto número. Vou fechar. Mapa. Ah, eu mostro o mapa de Row, hein? Ok. Vamos lá, porro. Agora. Ah, eu não tô... Ah, o Harry é uma tensão. Que bom. Pensei que ele não tinha. Bom, agora eu não lembro como é que eu faço, mas eu sei que nós temos que achar uns... Nós temos que ir... Eu não tô enganado. Nós temos que ir... Lá no... No dive mergulhar. Não, eu tô achando que nós temos que ir primeiro pra... Pra Lily Cove. Pera aí, viu? Tem alguma coisa aqui. Essa bicicleta funciona. Ah, é a acrobike essa. Bicicleta de acrobacia. Acho mais que o cara surfa com a bicicleta. Ai, ó. Deixa eu ver se eu já fiz aqui essa coisa. Eu não lembro, galera. Ó. Ah, eu já fiz. Já vi. Não é agora que nós temos que voltar pra cá, então. Não é agora. Tá, vambora. Não tô afim de enfrentar porra de PLP nenhum. Tô com o macote com o pai da porra, hein? Tô com o macote com o pai da porra. Olha quanto bicho. Eu tenho que achar um lugar pra surfar. Tô comendo uma arma. Pera aí, viu, galera. É, por aqui mesmo. Vê se pode a porra dessa. Tô comendo uma arma. Eu não quero, porra. Eu não tá com você aí. Eu quero fugir. Ah, não vai ter ninguém Que vai aprender dive, quer ver? É, eu vim até aqui pra nada Ah, eu vou ter que pegar Mas o Lampers é o jeito Meu Swampet que não pode erotar, detalhe, viu galera Troca pelo Glessel Pensava que ele não ia aparecer nesse episódio Mas ele vai, né Vai me desobedecer esse merda Dive Swampet Tira a puma de bomba Pronto Ai, vamos nós de novo, né? Pra variar Eu tô achando que a gente tem que ir para a Line Cove ainda Ou não, já fez isso? Pô, mano, repelente muito bom, mano Eu tenho que comprar pelo menos uns 10 repelentes Peraí, velho Vamos botar Não é possível que aqui não tenha nada Ah, tem mais repel Gasta o dinheiro todo Foda-se Registrar Pronto, Zay Vamos lá, agora Agora não vai ter que pôr Pokémon cheio no saco Peraí, velho Já acabou Ah, aqui, ó A caverninha Aí nós justos a dive aqui Hum Ah, aí sim Chegamos em Sotópolis Cidade de Sotópolis Salva nosso spam, né? Oi, enfermeira Joyce Salva nosso spam aí, minha filha Salva, salva É uma música dessa Dessa cidade é muito massa Salva, o que eu faço agora? Nado, né? Chegou, chegou O cara tem o Luxray Legal demais Ensinou Eu vou ter um Ensinou ainda, né? Mas enfim O que nós temos que fazer ainda? Temos que fazer um negócio dos conflitos lá do Acho que eu já sei onde nós temos que ir Vim aqui em Lily Cove Pelo menos nós já salvamos a 15 Em Sotópolis É só nós voltar a divefly Quando precisar Sim, vamos a outro Agora revive, boa Pra cá Pra baixo Aí vem pra cá Tem uma outra bola, né? Não Mas tem uma outra bola nessa área que eu sei Sim, usa a outra Não, nós já passamos por aqui Eu já passei por aqui, pessoal Pessoal Pessoal, eu já tinha passado por ali Se eu não tiver nada agora Nós temos que ir lá no nosso Onde nós temos que ir, pessoal Se liga Vamos ter que ir Vim pra lá Temos que limpar mal, velho E aí Se liga E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, eu deixo o episódio pra depois, tipo, depois, um pouquinho depois, ou faço agora? Porque o meu telefone tá morrendo, cara. Eu acho que não vai dar. Oi, amigo, você não vai, né? Pega e não vai. Fudeu? Sabe por que fudeu? Porque a Kardevua que tá indo, não é o de Pokémon. Galera, eu vou deixar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei muito, não, porque eu fiquei preso, mas... Tudo bem. Vamos que vamos. Próximo episódio nós faz isso. E falou, povo.